Presentes úteis e com qualidade. A sua mãe merece De Casa. Promoção Loja Toda De Casa. Descontos de 20 a 70%. Aproveitem! Talher inox pesado, só R$ 2,40. Festival de Bombonier Cristal, a partir de R$ 10,00. Prato para pudim, só R$ 15,90. Garrafa térmica inox, R$ 55,00. Jogo 6 taças para sobremesa cristal, apenas R$ 44,00. Jogo de panelas alumínio batido, R$ 99,90. Dia das Mães com qualidade é na De Casa. Só até sábado. Jogo de panelas alumínio batido, R$ 45,00.